O técnico Emerson Leão começou a montar a equipe para o jogo contra o Berlândia no Mineirão. No coletivo desta quinta-feira, três mudanças em relação à última partida. O atacante prata da casa Kleber, que deverá ganhar a primeira chance de começar jogando, e a zaga titular Leandro Almeida e o Elton Felipe, que retornam de suspensão. Muito bom, né? Pode ficar um jogo de fora, se Deus botar a vontade agora e tentar fazer o melhor para ajudar a equipe a sair com a vitória do sábado. Eu, por exemplo, eu joguei no interior e quando a gente vinha jogar no Mineirão, a gente dava a vida, como se fosse o último jogo para a gente. E todos os times que estão vindo a jogar com o Atlético no Mineirão pensam da mesma forma, pensam em dificultar mesmo, pensam em buscar fazer o seu melhor. A gente tem que ter consciência de jogar com atitude, com personalidade, para que a gente possa manter surpresa e, quem sabe, conseguir um bom resultado do sábado. O atacante Éder Luiz jogou diante do Rio Branco, fez inclusive um gol. Já são três no Campeonato Mineiro. Sábado ele sabe que vai enfrentar dificuldades, mas espera aumentar essa marca. A gente espera, não só nesse jogo, todos os jogos, né? Mas nem sempre é possível, igual o Tardelli, o artilheiro, e às vezes não consegue fazer gol fácil, né? Então, às vezes não é possível, mas a gente está sempre procurando uma oportunidade boa para estar fazendo os gols. Então, vamos lá.